Bom dia! Hoje é segunda-feira, vamos para o desafio número 7. Eu vou ler aqui para vocês. Nossa, é enorme! Para o desafio de hoje, pegue duas folhas de papel. Na primeira, passe alguns minutos escrevendo coisas positivas a respeito do seu conge. Depois, na segunda folha, faça o mesmo com as coisas negativas. Coloque as duas folhas em um lugar secreto para o próximo dia. Existe um propósito e um plano diferente para cada uma dessas listas. Em algum ponto, durante o resto do dia, escolha um atributo positivo e agradeça ao seu conge por ter essa característica. Os defeitos e as qualidades de Jefferson. Aconteceu algumas coisas no meu dia, como por exemplo, atolar o carro inteiro num buraco. Médico marcado. E demorou muito para a gente desatolar, mas graças a Deus, meu pai totalmente ousado por Deus, conseguiu tirar de lá. E demorou bastante, cheguei atrasado na consulta, mas consegui. Agora já está tarde, já terminou a consulta, estou voltando embora. E assim, quero compartilhar com vocês. Primeiro, falar para vocês que aquele papel que vocês anotarem, que eu anotei, tem que ser muito bem guardado. Muito bem escondido. Quando fala secreto lá no desafio, é secreto mesmo. Porque o seu marido, encontrar um papel, você falando mal dele, não vai ficar bom. O desafio do amor vai virar outra coisa, tá? Então é secreto, com muito cuidado mesmo. E o segundo aqui, ela pede para pegar uma das qualidades que o seu marido tem e você elogiar ele. Gente, isso é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes tem uma criança na escola, ela faz uma tarefa bem feita, a professora coloca um yes lá, deixa um recadinho. Isso estimula essa criança a fazer a tarefa de novo, porque ela vai ficar incentivada, ela vai ser incentivada. A mesma coisa somos os nossos maridos, principalmente os maridos. Eles não recebem elogios de ninguém, exceto a mãe deles e de você. Se você oferecer o elogio para eles, se você não elogia o seu marido, pode ter certeza. Só a sua sogra que elogia ele. Depois não reclama, que às vezes ele valoriza a maior mãe dele do que você. Mas assim, nós mulheres somos constantemente elogiadas, seja no Facebook, nas nossas fotos, por nossas amigas. E os homens não. Tipo, se uma amiga do Jeff chegar e elogiar ele e falar, ô cara, você está muito bonito. Ele já vai olhar assim, tá louco, mano? Realmente gostou daquilo que ele fez, porque isso vai incentivar ele fazer mais vezes. Aí ele vai se sentir melhor com ele mesmo e vai ficar mais feliz ainda de saber que você incentivou ele. Eu atolei o carro exatamente nessa rua que eu estou aqui, mas ali na frente, no barranco. O carro ficou suspenso no barranco. Qualquer movimento ia fazer o carro cair, capotar. Então foi muito tenso e eu clamei muito a Deus. Deus enviou uma pessoa que foi um anjo, na verdade, ajudou a gente a tirar aquele carro. Mandou pessoas e o pior, estava chovendo, gente. Terrível. Essa rua de casa sempre deu trabalho. Mas nos últimos tempos tem chovido tanto que abriu crateras. E assim, nesse dia, eu estava dirigindo sozinha. E tipo, eu desci por essa rua, eu não lembro porquê, mas essa rua era a pior e eu acabei descendo por ela. E o Jefferson ficou extremamente bravo comigo. Nossa, ele brigou muito comigo, ele falou muita coisa. Tipo, a gente ficou sem se falar o dia todo, a tarde toda. Ele falou muita coisa pra mim. Falando isso, gente, vou compartilhar com vocês uma coisa aqui. Minha particular, minha piscina particular, gente. Olha o que virou essa rua. Pra você ver, não para de chover, gente. Não para. A nossa história, né, que aconteceu. Jefferson ficou muito bravo, me tratou super mal. Ele, graças a Deus, conseguiu me tirar o carro. Aí, durante a tarde, a gente não conversou um com o outro, porque eu fiquei extremamente magoada, muito chateada. Fiquei na minha, sabe? Não fiquei fazendo raiva, bicudo e tal. Fiquei na minha, quieta, porque, querendo ou não, quando a gente é magoada, a gente fica quieta, né? E ele não me pediu desculpa a princípio, né? Daí, no final da tarde, com a cabeça mais fria, eu não incitei briga com ele. Quando eu estivesse incitado, ele tinha falado coisa pior pra mim. Ele pediu desculpa pra mim, porque ele tinha brigado demais comigo. E, nossa, foi até que ele me dá rua. Ele falou umas coisas pra mim, assim, em meio da rua. Eu desculpei, obviamente, né? Apaguei do meu coração. A gente fica magoada na hora ali, mas a gente tem que apagar do coração. E, hoje, foi ele que atolou o carro. O jeito que ele atolou foi muito pior do que eu atolei. Ele caiu, tem aproximadamente dois metros. Então, com a força que ia fazendo ali, aquele buraco ia abrindo mais. E o meu pai, graças a Deus, conseguiu tirar de lá, junto com o pessoal que ajudou. E eu fiz totalmente o contrário. E aí, eu falei, como Deus me transformou. Se for assim, outro tempo, eu ia ficar me coçando pra falar, ó, tá vendo? Tá vendo? Quem mandou? Viu? Eu atolei aquele dia, você falou um monte de coisa pra mim. Ficou brava, ficou sem falar comigo. E tudo mais. Agora, você atolou muito pior. E ia jogar um monte de coisa na cara dele. Eu ia ficar no meu coração pensando, fazendo alguma coisa pra poder jogar, entendeu? Porque a mulher tem disso, né? A mulher tem disso, né? E mais do que isso, gente. Eu comecei a orar pra Deus ter misericórdia pra aquele carro sair de lá. Porque chegou um ponto, o pessoal falou, gente, não tem como tirar esse carro daqui. Sorte que meu pai continuou, não, não, vai tentar de novo. Meu pai fez mil e um esquemas pra tirar aquele carro de lá. E, graças a Deus, conseguimos. E foi pior pro Jeff, porque ele tava mexendo num negócio. E quando prejudica o Jeff, prejudica a mim também. Porque a gente é uma só carne. Então, o dia que eu atolei o carro no morro lá, eu automaticamente prejudiquei o meu marido também. Mas o que eu quero dizer, gente, que eu sempre falo aqui nesse canal, pra você não se vingar. E nenhum momento me passou pela cabeça de se vingar. Eu tô lembrando disso agora, porque foi lembrado na hora que do atolamento lá, as pessoas que estavam lá, acabou sendo, a gente acabou sendo lembrado, né, do meu atolamento. E, assim, e eu saí do médico, liguei pro Jeff, ele tá extremamente chateado, já sentado ali, eu não entrei ainda pra falar com ele. E eu falei palavras pra ele, pra acalmar o coração dele, porque o negócio acabou não dando certo, porque ele não teve culpa. Porque aquela rua ali tava mexendo, era de se imaginar que tava daquele jeito, mas você acha que eu vou jogar na cara do meu marido? Muitas vezes, o que muitas vezes eles fazem com a gente, ou o que muitas mulheres fazem com seus maridos, nossa, ou sua burra, ou sou burro, sou retardada, por que você subiu nessa rua sabendo que tava mexendo e tal? Não, jamais. Pelo contrário, eu falei pra ele que, às vezes, não era da vontade de Deus, pra ele acalmar o coração dele. Tipo, ele me respondeu calmo, assim, me mandou um beijo, deu pra ver, assim, ele ficou bem constrangido, sabe? Porque aconteceu a mesma coisa comigo. E eu não tive coragem de fazer. Não tive coragem de brigar com ele. Não tive coragem, pelo contrário, eu fiz totalmente o contrário. E quando eu falo aqui no canal, que você precisa se vingar, é exatamente por isso. Porque Deus, ele se encarrega de tudo. Você acha que a minha intenção jamais foi que o Jefferson tolasse aquele carro? Mas, agora, assim, ele se autoanalisando, foi uma oportunidade de eu fazer diferente. Eu vou entrar dentro de casa e eu vou elogiar o meu esposo. não porque o desafio tá pedindo somente, mas porque, apesar de ter muitos defeitos, ele tem muito mais qualidade. Porque se não fosse assim, eu não estaria do lado dele. Então, eu vou pegar as qualidades que eu mais admito nele e vou dizer pra ele. Eu vou dizer tudo aquilo que ele é pra mim, que ele é um homem cuidadoso, maravilhoso, bondoso, generoso, porque é o que ele é. E, talvez eu volte aqui pra mais, pra contar o resultado pra vocês. É que fica meio difícil gravar agora com o Jefferson em casa. Gente, cá estou eu, aqui no fundo de casa, que é o lugar mais seguro pra terminar esse vídeo. E, assim, gente, esse desafio realmente é muito de Deus, porque cada dia o negócio bate. E, ao chegar em casa, eu estava pronta, assim, pra pensar em uma das coisas da lista lá, que eu ia tanto adivinhar o Jefferson e dizer pra ele, né? Só que, gente, quando eu cheguei aqui, o Jefferson tava arrasado. Porque depois que a gente tirou o carro, descobriu que algumas coisas quebrou, que tinha dado tudo errado, o negócio não deu certo. E, além disso, nossa, ele tava arrasado. E eu vi, assim, ali, naquele momento que os papéis estavam invertidos. Porque, geralmente, quem fica arrasado quando o acolhe não dá certo, começa a se lamentar. Quem é a manteiga derretida aqui de casa sou eu. E o Jefferson sempre é muito forte, muito otimista pra me levantar, né? E ele estava totalmente invertido. E eu lembrei que o Jefferson, essas duas qualidades, forte e otimista, eu esqueci de colocar na lista. E ele é. E, naquele momento que eu vi aquele menino ali, daquele jeito, eu olhei pra ele, fora ele, tava na hora dele fazer o papel dele ali e levantar também. E, graças a Deus, gente, ele já tá bem, tá feliz, tá ali, sovário, jogando, jogando. E Deus falou profundamente, são as qualidades que eu falei pro meu marido hoje, que ele é, que ele é muito forte, e que ele é muito otimista. E que vai passar, e a gente vai resolver esse problema. E é muito pequeno, diante de tantos problemas que as pessoas estão enfrentando por aí, não é verdade? Então, gente, se vocês gostaram desse desafio, que foi mais um desafio com testemunho, continue dando like de vocês, isso me ajuda muito, porque eu vejo, assim, que vocês estão gostando mesmo. Beijão, meninas, fiquem com Deus, e até amanhã, se Deus quiser, no nosso desafio número 8. Deus tremenda. Tchau. 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 Tchau.